Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez que eu ia perguntar, essa vez aqui mais um vídeozinho, mais um vídeo nosso querido, né? Estilo de Hiro, né? Que mais um episódio que a gente achou que tinha acabado, mas acabou, o bichão tá de volta aí, né, velho? Ah, cara, é, geralmente acaba com 12 EP, se teve 3 EP, então vamos lá, né, mano? Vamos ver o que vai rolar nesse último EP. Sim, e cara, a gente, vou pedir só pra galera deixar aquele like zambolado, não, deixa se inscrever no canal, ativar o sininho, tem que saber se puder se tornar um membro aqui do canal, né? Com certeza, cara, quem puder se tornar um membro vai ajudar demais, vai ter acesso a mais de 400 vídeos exclusivos, todo o conteúdo do canal de forma antecipada, então vale muito a pena se tornar um membro. Pra todo mundo que é membro, obrigado pela força, agradecer em especial ao Gabriel, que dá uma força tremenda, e vamos lá, né, cara? Exato, foi muito, muito bem, cara, muito agradecer, foi incrível, vocês dão pra gente mesmo de verdade, vamos agradecer, e quero agradecer ainda mais, e sim, cara, sem mais de uma questão, bora lá? Bora. Vamos lá, velho, um, dois, três, vai, nove, um, dois, três, vai, nove, um, dois, e aí nas filolas tipo uns avestruz, né, mano? Oh. Oh, bonito esse vestimento do, do, do nofume, né? É, dá raiva. É, dá raiva. É, dá raiva. É, dá raiva. Será que é fácil acender assim, ou não? Fácil não é, mas também, tipo, a gente tem todas as ferramentas ali, né, tá vendo? Tá com, tem a madeira, tá com a fibra, tá com a pedra pra fazer a pederneira, tal. Mas um isqueiro ia melhor aí. Com certeza, era pra lançar um spell de fogo também, né? Pode, tru. As amaturu samurai, e is que a pena, as amaturu samurai. Se lenta aí, né? Uhum. Pijama 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 Ah, das Ou é aquela roupa deles lá, Yucatá Caralho, você é triste, você é uma montada na roupa? E é triste, gente Aí, ó, aí é bom Outro biquíni, né Pois É, ICP aqui, mano Já deu pra anotar Fofuro e mobilidade E aí, você curtiu? Ah, legal a roupa O design derrubado deles aí tá muito legal Principalmente do novo, mano Achei muito da hora os detalhes na perna ali De conceito de zebra e tal É, tá cavado Esse design da roupa dele aí é legalzinho Mas da hora é o próximo que vai entrar, né Quando ele é armadura e tal Isso aí a gente já viu, né Ah, então Deu uma intercalada Acho que foi porque A galera reclamou que eles cortaram coisa demais Tá ligado? Aí, o que que eles fizeram? Estão colocando agora, tá ligado? Pode ser Olha a diferença da vara, né Dela com linha e tudo E eu tenho uma pedaça de bambu com uma corda só Aham Aham Caralho, olha o que ela fala Mano, essa é uma bagulho triste de lembrar, mano Ficou o maior tempo de deslamento, tá ligado? Ficou, cara Tá louco, é horrível demais Tá ligado, mostrais eu e-goste de Tá ligado, mostrais eu e-goste de Atamei Cara, eu me arrisco a dizer Que esse daqui já tá sendo Um dos melhores EP da temporada Você acredita? Calma, calma, calma Não, tô falando porque é legal Tá dando bastante coisa Do background Tá tendo comédia no meio Eu acho isso muito bom Mas vem de nata, né? Não sei, mas eu não fico maluca, velho É, cara Uma boa pergunta Caralho Que escopimento, hein? Chegou no fim do mapa Chegou Parece Uma barreira de videogame Mas ainda que ele não veio Nenhum tubarão pegar ela aí O braço quebrou É, ou do nada Ela é teleportada de volta Tá vendo? Não apareceu uma tela Que ela dá pra escolher O último checkpoint, tá vendo? Uhum Tinha um Wilson ali Você viu, né? A bola, né? O quê? Tinha um Wilson ali, né? A bola Ó Nossa, o sofrimento Por que eu falei, mano? Nossa, pra perguntar um bagulho desse Tipo, mano Deve ter tantas lembranças ruins pra ela, velho Tantas Ó lá, o Wilson de novo, cara Eu falei que ia ser o Wilson, cara Ah, não Ah, não Ah, não Oh my Oh my A gente sabe quem que é o verdadeiro mito dos umai, né? Exatamente, né, velho É de outro anime Vai até mostrar o Nofumi chegando aí agora É Pô, brabo, mano Tô gostando desse IPR Uhum Pô, ela deve ter se sentido muito feliz Você sabe quem também Eu tenho certeza que você se sente feliz todo dia, mano Sim, muito bem o que você tá falando, cara Membros do canal, né, cara Uhum É aquilo, né, mano Mais quatro assuntos já pronto Todo conteúdo dissipado Anime exclusivo Um catálogo enorme Além de ajudar mais a gente aqui no canal Ah, aqui no YouTube, né, mano Ajuda muito a pôr de vocês E, pô, a gente fica muito feliz, né? Demais, cara Um pouquinho E, pô, a gente fica muito feliz 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 caramba vai ter background do cara rapaz agora que ele já foi e não precisava né porra exato mano é tipo o pinguim aí mano o pinguim me representa ele fez um monte de merda lá e um monte de merda aqui então é um monte de merda ele fez 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 um monte de merda E aí Se pular muito alto, tá considerado voo até É Cara, é que nem diz o Buzz Lightyear, velho O Buzz Lightyear, ele não voa Ele plana com estilo É Você entendeu? Eu conhecia essa Oi? Eu não conhecia essa É Se ele pular e abrir as asas, ele vai planando Mas ele vai perdendo altura, né? Uhum Cara, na verdade, velho Isso daqui meio que tá Tá sendo um pouco legal Pra gente ver a parada da próxima temporada, né, velho? É Como é que vai ser se eles vão voltar a ser vilão Uma coisa interessante Tira o maior chacota da... 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 Tô raro aqui, tá escrito? Tornar? Eu não consegui ler Tornar assim, time de alguém, era isso? É, mano Cara, essa daí faz tempo, hein É o começo mesmo Acho que é P3, hein Ai Ai, ai, ai Essa é a fita, olha Ah Eu não consegui ler Por que você não tem uma criança ainda, né? Aham, tá É indecente Rapaz, olha Que que esse pé tá virando, mano Tirem as crianças da sala Tirem as crianças da sala Estamos falando sobre acasalamentos, mano Olha o campão Ih, essa coisa veio, né, mano? Tinha esquecido dela Mas não teve foco, né, mano? Fizeram e Sinceramente, se não tivesse feito Não ia ter sido diferença nenhuma Deram a desculpa de que Ah, pra encontrar a Rapitalia Mas não teve foco nenhum nesse patch também, né? Sim Bem necessário, eu prefiro não ter Mas essa roupa da Rapitalia é muito legal também, né? Ah, não tem como, né? Medieval é muito da hora, né? Período medieval, né? É, cara Você vê que só ele mantém a roupa que ele trouxe, né? Uhum E aí Vou agora É, vai ter que ter feito, né, mano Ou . . . . . . E, assim, foi um bom episódio. Foi, cara. Esse foi um extra que eu diria que ajudou, acrescentou, tá ligado? Apesar de eu não ter tido nada de especial, esses momentos a mais é o que te faz ficar preso numa temporada. E o que te não faz ficar preso, tá ligado? Isso daí me lembrou o anime do Gaikutsu, que é um também da temporada, que tem vários momentos assim com o Ponta, com ele no bar, tudo. Essas são as coisas que te fazem apegar mais ao personagem, cara. Uhum. Concordo, cara. Concordo com o que você disse, velho. Também achei que foi um bom episódio e gostaria que você fez um pouco mais também do passado da menina que foi presa no labirinto, velho. Foi legal. Foi. Isso é o Vazida, muito obrigado e valeu. Falou. 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 Obrigado.